Oi meus amores, bem vindos para mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem vindo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu estou congelando os meus brigadeiros agora de uma forma super simples e que depois, na hora que você for tirar para usar você consegue tirar apenas o que você for utilizar você não precisa descongelar a massa inteira para utilizar só um pouquinho depois às vezes tem que devolver a massa para o freezer ou às vezes não dá para devolver para o freezer de novo então eu estou congelando de uma forma que quando eu preciso usar eu consigo pegar só a parte que eu vou usar, então não existe desperdício fica super prático e eu quero compartilhar isso com vocês antes eu estava congelando assim em saquinhos, colocava uma quantidade nos saquinhos e aí tirava a porção que eu ia precisar então esses daqui eu tirei do freezer agora e aí esses daqui são algumas massas que eu cozinhei e aí eu usei uma parte, usei uma parte para fazer algumas encomendas alguns brigadeiros que eu vendi e aí sobraram essas daqui esse aqui é beijinho, esse é brigadeiro branco de chocolate brigadeiro tradicional, brigadeiro de leite ninho e o de churros então eu tenho essas bandejinhas aqui de isopor você pode usar qualquer uma, qualquer tamanho eu tenho dessas daqui e uma balança o ideal é você ter uma balança para você poder congelar já no tamanho certo então como que eu faço? Por exemplo, eu tenho aqui a minha massa de churros, certo? o meu brigadeiro de churros eu enrolo com 24, 25 gramas que aí eu vou pôr o recheio e ele fica com 28, 30 gramas então eu sempre enrolo ele com 25 gramas, vamos colocar aqui então como que eu vou fazer para congelar? eu não vou congelar a massa assim do jeito que tá eu vou congelar ela em bolinhas de 25 gramas mas não precisa ser a bolinha certinha do jeito que vai ficar o brigadeiro eu vou pegar aqui na minha balança as bolinhas de 25 gramas 25 gramas e aí eu não preciso enrolar eu vou só colocar aqui no tamanho certo só, elas não precisam estar enroladinhas é só para eu poder congelar porque aí, o que que acontece? depois, na hora que eu for tirar por exemplo, eu tô pondo elas aqui, né? na hora que eu for tirar, elas vão estar congeladas então elas vão sair facilmente daqui então eu vou tirar só o que eu for utilizar por exemplo, eu vou vender 10 brigadeiros de churros no dia então eu tiro 10 bolinhas que estão aqui espero elas descongelarem em temperatura ambiente e aí sim, depois eu vou bolear elas para passar no açúcar e canela então eu faço várias forminhas dessa várias bandejas dessa no tamanho já que eu quero os brigadeiros e aí eu vou encher essa forminha aqui com as bolinhas já no tamanho certo só, já coloquei todas nas madejinhas olha como que ficou essas daqui são os de 25 gramas que é o de churros e de leite ninho porque depois eu vou rechear eles e aí não vai... aí vai chegar nos 30 gramas e aí esses daqui, ó é o beijinho e o brigadeiro tradicional eu vou pôr nessa forma grande porque depois eu vou fazer mais brigadeiro e aí eu vou completar essa forma aqui então por isso que eu já deixei aqui porque acabou as minhas bandejinhas também depois eu preciso comprar mais essas bandejinhas aqui que pra mim é o ideal pra fazer isso que a gente não fica ocupando forma, né? essas formas assim e também cabe mais... cabe melhor no freezer às vezes o freezer é pequeno então essas daqui fica melhor e depois que descongela é bom você dar uma amassadinha na massa de novo assim, você amassa bem ela pra depois bolear ou por exemplo, você pega uma encomenda e o cliente quer 5 brigadeiros de churros e 5 beijinhos aí você vai lá no freezer pega 5, 5 deixa fora do freezer descongelando depois só passa no confeito e entrega pro cliente muito melhor você não precisa tirar a massa inteira do freezer pra enrolar 5 de cada um e aí agora o que eu vou fazer? eu vou passar o plástico filme por cima dessas bandejinhas e aí eu vou identificar com uma etiqueta o sabor de cada um e a data que eles foram feitos a data que eles foram feitos que foram pro congelador que eu sempre faço e já coloco no freezer no mesmo dia pra colocar eles no freezer fresquinhas no máximo no dia seguinte coloquei o plástico filme aí aqui eu coloquei tradicional 4 do 9 que é a data que eles estão indo pro freezer beijinho 4 do 9 leitininho 4 do 9 também aí aqui churros e aqui churros também e agora é só levar pro freezer eles duram 3 meses assim congelados e você pode tirar e usar a qualquer momento dentro desses 3 meses e fica super prático e aí na hora de colocar no freezer você pode sem problema nenhum ó colocar um por cima do outro tá vendo? porque ele vai congelar depois vai até amassar o de baixo mas não tem problema ó vai dar uma amassadinha de leve mas depois você vai bolear ele de novo a hora que você for tirar você consegue tirar tranquilamente e olha só e cabe bastante dentro do freezer fica muito bom e aqui depois eu vou completar com os outros então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa dica né foi um vídeo mais rapidinho mas pra mostrar pra vocês essa estratégia que eu acho muito bom que dá pra conservar bem os brigadeiros você não tem desperdício porque você só vai descongelar realmente o que você vai utilizar e muita gente me pergunta né em questão de congelamento como que eu faço como que eu trabalho com isso então eu vim trazer essa dica aqui pra vocês se inscreve no canal se você tá chegando agora ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos não esquece de deixar o joinha que é muito importante você curtir o vídeo pro youtube entender que você gosta dos vídeos e continuar te recomendando te espero também lá no nosso grupo do telegram que é um grupo gratuito tá a gente sempre compartilha várias experiências lá o pessoal fala como que tá sendo as vendas várias ideias então é muito bom o grupo é só clicar no link que tá aqui embaixo que você vai direto pra lá a gente se vê no próximo vídeo um beijo fiquem com Deus tchau 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 tchau